E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui empolgados para quebrar recordes moleque Mano, vocês vão ver algo impressionante cara, impressionante É o segundo vídeo que eu faço desse carro, na verdade é o terceiro vídeo que eu faço desse carro Eu até mostrei aí no último vídeo esse carro na vida real e tal, não sei o que Eu estava vendo sobre ele que algumas montadoras, alguns blogs, algumas pessoas aí não acreditam que ele alcance 560 km por hora na vida real Porque é uma montadora nova e coisa e tal e nenhum carro alcança isso Até o Venom GT acho que é 435 km por hora Bom, o negócio é o seguinte, eu vou deixar bem claro que isso aqui, ele está com o upgrade que eu dei no carro No último vídeo também eu dei o upgrade no carro e o carro atingiu 1200 km por hora Sem noção o que é um carro atingir 1200 km por hora Bom, hoje a gente vai fazer algo insano e bizarro galera, algo insano e bizarro Será que a gente consegue fazer esse carrinho aqui atingir 2000 km por hora? Eu não sei velho, 2000 km por hora não sei, não sei Bom, vai ser bem difícil por conta da tração do carro né Mas não sei, isso aqui é o Devil 16 Dubai Devil 16 Considerado aí o carro mais rápido do mundo, mas eu não vejo nenhum vídeo de teste Ele pegando 560 km por hora Então não sei né mano Ó, vamos fazer aqui a primeira Vamos fazer aqui a primeira Eu vou pegar, eu estou com o Frank porque o Frank ele tem aquele bagulho de congelar Vamos ver quanto é que a gente consegue aqui atingir sem congelar o tempo Ó, bora lá Essa pista ela é boa para esses testes Ó, eu não estou conseguindo controlar o carro, ó Eu não estou conseguindo controlar o carro, ó Ó Ó Ó, passou Nossa, mano Caraca Olha isso, velho Eu tenho que colocar esse carro Olha para onde esse carro está indo Para onde esse carro está indo Olha, mano, dá para, sério Dá para rampar o mapa inteirinho do jogo com esse carro, velho Olha onde ele foi, cara Bom, como vocês viram aí É, ele saiu muito de traseira E pegou 1400 km por hora 1400 é um tanto considerável Negócio é o seguinte Eu vou usar agora O... A habilidade do Frank Que é aquela de congelar o tempo Certo? E assim o carro tem mais estabilidade Olha, demora, cara Olha isso Você vê que os bagulhos de nerf não seguram o carro, mano Não segura Olha onde que eu fui jogado com o carro 1500 km por hora, galera 1500 km por hora Mano, é muita coisa, cara É muita coisa É muita coisa Eu fiquei até com medo de bugar o meu jogo, tá ligado? De fechar o meu jogo Ó, eu vou voltar para esse lado aqui Do jeito que eu fui Que eu vim, certo? Aí a gente volta acelerando Ele de uma maneira diferente Ó, 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 ó Ó, já... Ó, 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 ó Olha isso, cara Peraí, peraí Você não vai ficar muito longe Bom, seguinte Vamos usar a habilidade do Franklin agora Vamos usar a habilidade do Franklin Velho, eu acho que esse carro rampa o mapa de Los Santos inteiro, mano Sério Se colocar uma pista bem colocada na água Com uma rampa ali de um lado para o outro Eu acho que a gente consegue sim, galera Se vocês quiserem um vídeo Eu trago para vocês Depois do DLC aí eu trago Porque vai ter muita coisa no DLC Então vai ser meio complicado Lembrando, se você precisa de dinheiro para o DLC Vai na descrição, na ShakeMods Lá você vai resolver o seu problema financeiro, mano Jetpack Lançador de míssil É... Nova centro de operação Muita coisa, cara, vai vir aí no jogo Vamos lá, galera Vamos usar a habilidade do Franklin aqui Desde o início Ó, ela vai ajudar a gente bastante Ó, não estou conseguindo controlar o carro Beleza, agora eu estou Ó, você viu o foguinho que saiu dali? O motor dando uma espifada? Caraca, moleque 1.500 1.500, 1.600 1.700 1.800 2.000 2.000 Oh, vou bater Nossa, moleque 2.000 2.000 2.000 2.000 Cadê meu carro? Cadê meu carro? Caraca, moleque Deu trabalho para fazer ele pegar isso, véi Dois mil quilômetros Por hora, cara Cadê meu carro? Olha ele aqui, galera Calma na água Meu Deus, cara Dois mil Quilômetros por hora, véi Como pode? Galera, o negócio é o seguinte Nossa, bati tudo aqui, véi Galera Eu vou tentar Passar disso no futuro vídeo O objetivo é fazer o meu PC Crashar com a velocidade desse carro Beleza? Eu tenho uns 7 700k 16GB de memória DDR4 Tenho a 1080Ti E O objetivo desse Futuro é fazer o meu PC Crashar Eu quero o meu PC crash Para não aguentar a velocidade desse carro Beleza? Então, joinha vai ser muito importante pra esse vídeo Quando vocês dão muito joinha, o vídeo sempre vai bem no início E o YouTube recomenda pra cacete, o vídeo vai bem pra cacete Então vamos dar joinha que eu vou fazer esse carro crashar meu PC Como eu fiz o vídeo com explosões lá, acho que foram uns 500 explosões Crashou meu PC, eu tinha uma 760 e eu vou fazer em breve o teste Pra ver quantas explosões uma 1080 Ti vai aguentar dentro do jogo do GTA Que vai ser um vídeo futuro Então, cara, 2000 km por hora é absurdo, velho É absurdo, não dá pra... Mano, não dá pra assimilar isso, velho Sério, deixa eu ver quanto é que tá a velocidade dele aqui Porque às vezes quando dá essa bugadinha assim de estragar o motor O carro fica meio ruim Mas vamos olhar aqui, ó Muito bem Caraca, velho, vai Ó, vamos colocar aqui o slow E quando ele pegar uma estabilidade legal eu tiro pra ver Qual é a sensação? Olha isso, cara Ó o carro, velho, tá socado no chão Caraca, frente e voltar Mano, ele joga muito longe O carro tá socado no chão, velho Maluco Eu não sei como é que o PC não crasha com isso, mano Sério Vai de novo, de novo Esse lado aqui é maior Aí, 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 aí Peraí, peraí Esse lado aqui é maior O pneu tá socando no chão Vai 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 Olha isso Olha isso, velho Olha isso, velho Caraca, mano Pra onde o carro vai, velho É absurdo, mano Sério, cara Eu tô impressionado Que eu consegui atingir essa velocidade Mano, nunca atingida Toda a face desse planeta Terra Galera Seguinte Eu vou colocar mais uma vez Ó, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Chase Com o Chase 80 Pra gente finalizar esse vídeo, beleza? Velho Eu nem sei onde eu tô, mano Eu vou colocar o tempo Que o Chase 80 Que é mais ou menos uma réplica desse carro aí O Rockstar Mix se inspirou nesse carro Eu vou colocar o tempo Teleporte Referência Beleza Eu vou colocar o tempo Aí no finalzinho desse vídeo De quanto tempo o Chase 80 faz Eu acho E eu vou colocar Quanto tempo esse carro Atingindo essa velocidade Faz Ó o motor, véi O motor vai dar pau, véi Na moral Vamos ver quanto dá Então É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu traga o vídeo aí Fazendo O Ele bugar o meu PC A ponto de, sei lá Tratar uma velocidade aí Incrível 5 5 mil km por hora Já pensou, cara? 5 mil Pegamos 2 mil km por hora Batemos o recorde aí Beleza? Bom, é isso aí Se gostou, clica no gostei Compartilha E fica com o finalzinho aí Quanto tempo faz o X80 O X80 Essa pista E quanto tempo faz O Davell Sexten Boladão aqui Que eu dei um upgrade, né? Pra ele pegar essa velocidade Então é isso aí Fui! Fui! Tchau! 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.